. 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 Ele destruiu a minha família, ele destruiu tudo, tudo, tudo o que eu tinha de mais precioso, ele tinha de mim, o que eu tinha de mais precioso. Um crime cruel e covarde. Uma jovem de classe média alta planejou friamente o assassinato dos próprios pais. Foi numa madrugada de outubro de 2002. A família era aristocrata. O pai, engenheiro, descendia de nobres alemães. A mãe era uma psiquiatra e psicanalista de prestígio. Excelente casal que morou aqui. A criança foi criada com muito carinho. O pai adorava ela. Ela era tudo para o pai. A filha, de 19 anos, era bonita, boa aluna, falava várias línguas, tinha um futuro brilhante pela frente. Se chamava Susanne von Richthofen. E acabou condenada a 39 anos e meio de prisão. Hoje eu vejo como eu era feliz e não sabia. Como eu queria... ...com um jovem de uma outra classe social. A história causa calafrios e parece não ter fim. Em junho deste ano, o irmão Andreia foi encontrado nas ruas de São Paulo desorientado, drogado. E agora, mais um capítulo. A justiça acatou o pedido dos advogados de Susanne e ela vai deixar a cadeia. O Arquivo N volta ao caso Richthofen, que até hoje choca e surpreende todos nós. O crime bárbaro, choca até o mais experiente policial. Não foi o primeiro e nem será o último, infelizmente. Se trata de um monstro, de um monstro do Campo Belo. É uma pessoa extremamente fria, extremamente calculista, que planejou a morte do pai e da mãe. O desfecho surpreendente do crime que abalou São Paulo deixa uma pergunta no ar. O que é que levou uma filha a dizer que matou os pais por amor? Como ela mata o casal que a protege a vida toda, que deu vida a ela, que deu sustento, que deu educação, que deu a própria possibilidade de namorar e de sair, de fazer faculdade. Ela mata a visita dela na cadeia, como criminosa. Todo matador de pai e mãe não tem visita na cadeia. Matou, é isso aí, matou a sua raiz. Meu pai, meu irmão e eu, eu pequenininha e eu, meu irmão. Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. O que você sente quando você vê uma foto dessa? Muitas saudades, muito, 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 muito falta. Eles fazem muita falta. Do meu ponto de vista, Suzane é uma psiquiatra. Independente de qualquer surto. Suzane tinha luxo, conforto, carro próprio, que ganhou do pai quando passou no vestibular. Começou a ler e escrever aos cinco anos nesta escola. A primeira professora ainda aguarda lembranças da pequena Suzane. Uma criança tranquila, não apresentava nenhum comportamento atípico. A mãe muito presente em todo o processo, aquela mãe que vinha trazê-la, vinha buscá-la, sempre atenta a todo o processo pedagógico, participava de todas as reuniões. A Suzane tinha uma história de vida tranquila, dócil, meiga, ela tinha, assim, uma rigidez de educação. Suzane fala três idiomas. Cursava o primeiro ano de direito na PUC. Os colegas não viam na aluna aplicada, uma jovem fria e violenta. É uma pessoa absolutamente normal, uma menina muito bacana, com o jeito dela tranquilo, calmo. Ficava, conversava com todo mundo e chocou, chocou muito, totalmente a sala e a faculdade inteira. Brincava na sala com todo mundo, assistia a aula, conversava. Tinha problema com o pai e com a mãe, como todo mundo tem, todo mundo briga com o pai e com a mãe. Chegava, às vezes, ah, briguei com meu pai, mas nunca imaginaram que a menina ia fazer isso. Filha de um engenheiro e de uma psiquiatra, ela tinha vida de classe média alta e muita liberdade para viajar e namorar. Essa foto foi muito indignada. Eu creio que foi o primeiro beijo deles, eu estava do lado. Essa foto ela fez num dia de Páscoa, se não me falha a memória. Ela deu de presente para ele com um ovo maravilhoso. Nossa, a fotografia deles também no ovo, ela mandou fazer coisa linda. E ela fez uma fronha, fronha essa que se encontra aqui, ó. Ela deu a ele. Diz que era para ele dormir todo dia com ela. Há dois anos e oito meses em São Paulo, ela planejou e executou, junto com o então namorado Daniel Cravinhos, o irmão mais velho dele, Christian, a morte a pauladas dos próprios pais. Ela e o namorado Daniel planejaram o crime durante dois meses. Ela planejou a morte dos pais, bancando a boa filha. Ela almoçava com a mãe no shopping, planejando a morte da mãe. Ela dava beijinho de boa noite no pai, planejando a morte dele. Os pais de Suzane eram contra o namoro. Daniel não trabalhava, fumava maconha e levou a estudante a se viciar também. Proibida de ver o namorado, ela enfrentou a família. Em maio, sua mãe começou a implicar com Daniel, originando a partir de então várias discussões dentro de casa. Na verdade, eu queria ficar perto dele, que meus pais aceitassem ele. Mas isso era uma coisa que não podia acontecer. Ele foi me mostrando, dia por dia, que eu não tinha essa opção. Ou era ele, ou eram meus pais. Ela alega que, inclusive, chegou a ser agredida, mas vislumbrou que outra saída não lhe restava, senão a eliminação dos próprios pais. Meu pai, no meio da discussão do filho, eu ficava com o almoço. Nesse dia, todo aquele amor que ela tinha pelo pai, que toda menina tem, não sei se não foi nesse dia que ela começou a ter esse rancor. Nenhum problema na relação de pai com filho vai explicar ou justificar esse romper total com o bem e mal, que é uma filha que planeja e executa seus próprios pais. Dois matavam seus pais com golpes de barra de ferro na cabeça. O casal acordou antes do primeiro golpe e ainda tentou se defender. A arma do pai foi deixada ao lado da cama. Joias e dólares foram roubados para simular um assalto. Depois da morte dos pais, o que ela fez? Agiu normalmente. Ela, inclusive, logo após o delito, ela foi com o namorado, portanto, um dos autores, a um motel. A trama não convenceu a polícia e começou a juntar as peças do quebra-cabeças. A casa não foi arrombada. O sistema de segurança estava desligado. Suzane e o namorado deixaram Andréas numa casa de jogos eletrônicos durante a noite. Os dois pegaram o recibo do motel para ter um álibi. No enterro, ela chora e abraça o namorado. Mas no primeiro depoimento, faz referência à herança. Foi o que ela indagou do delegado quando ela poderia vender a casa. Ela estava mais preocupada com a... Com a herança do que efetivamente com a morte do pai e da mãe. Peça-chave do quebra-cabeças foi esta moto. Comprada por Christian com parte dos dólares roubados. Preso, ele confessou tudo e a trama foi desmascarada. Eles acham que não vão ser descobertos. A polícia faz um belíssimo trabalho. Muito calma a polícia. Espera que eles se enforquem com a própria corda que a polícia dá. Até que eles, sendo casos pela investigação, confessam o crime com todos os detalhes. No dia 31 de outubro, segundo Suzane, Daniel tomou a decisão. Quando a gente voltou do shopping, ele falou que ia estar naquele dia. E que era para eu pegar as luvas e deixá-las separadas. E eu fiz isso. Luvas, tocas, meias, construção de arma para esta finalidade. Maneira, que maneira eu vou fazer, como eu vou entrar, que dia vai ser. Isto é um plano, já não é mais uma ideia. E é o que consta no processo inteiro. Esse plano não é de uma pessoa só. Daniel, o namorado de Suzane, disse que partiu da filha dos Richthofen a ideia do assassinato. Descreveu o que aconteceu na noite do crime. Apareceu o primeiro local. E foi até a sala para ver se tinha alguém acordado. E ela falou para fazer silêncio. Ele falou para fazer silêncio. Ele falou para fazer silêncio. E eu vou entrar ao banco. Ela já tinha descido esse cara no momento. Ela queria ouvir alguém, saber o que estava acontecendo lá em cima. É doloroso porque a vítima está mais despreparada do que a vítima comum. Ela está totalmente relaxada dentro daquela situação. E o assassinato já é uma traição em si. Mas o assassinato de dentro de casa, onde a autoria está dentro da sua casa, é uma doença de alma mesmo que fica. Chegamos em casa. Eu entrei em casa. E até o quarto dos meus pais. Ele estava muito lindo. Aí eu desci. Eu senti a luz. Eu falei que eles podiam vir. E fiquei sentada no sofá quando eu não vi. Eu não queria mais. Eu não queria que meus pais morressem. Eu não queria. Mas eu percebi que não tinha mais o que fazer. Que já era muito tarde. Eu nunca tinha ouvido, na minha vida, um assassino assumir-se com tamanha tranquilidade ser tão eficiente. É como se ele dissesse, para assassino, votem em mim. O que você sente hoje pelo Daniel? Longo silêncio. Suzane volta a olhar para Barney antes de responder. Muito ódio. Muito, muito, muito. Demais. Ele destruiu a minha família. Ele destruiu tudo, tudo, tudo o que eu tinha de mais precioso. Ele tirou de mim o que eu tinha de mais precioso. Fomos usados. Fomos usados. Fomos usados. Porque cadê o amor? Porque cadê aquele amor de Romeo e Julieta? Cadê ele? Agora que ele foi preso, acabou. Então até onde vai o interesse? Acho que no momento que eu fui acolhendo os problemas dela, acabei me cedendo a minha pessoa. Minha vida foi tomando outro mundo. Na tarde de 5 de abril, o Fantástico encontrou uma jovem de 22 anos que fala e se veste como uma criança. Na camiseta, estampa da Minnie. Nos pés, pantufas de coelho. A franja cobre os olhos o tempo inteiro. Você tem medo das pessoas e do que elas podem fazer e de algum tipo de reação? O que você acha que as pessoas podem fazer? O que você acha que pode acontecer? Não sei, eu tenho medo. Suzane interrompe a conversa para chorar nos braços do tutor. Ela pede que Barney fique ao seu lado e recomeça a entrevista. De mãos dadas com o protetor, fala sobre a relação com o ex-namorado Daniel Cravinhos. Eu me arrependo muito. Ele sempre me dava muita droga, muita droga. Ele sempre me mandava usar muita droga e eu cada vez era mais e mais e mais droga e ele me dava mais droga. E isso foi acabando comigo. Ele falava, se você me ama, usa. Se você me ama, usa. Se você me ama, faz isso. E eu ia, 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 ia. No dia seguinte, dois diálogos flagrados pelo Fantástico mostraram que estávamos diante de uma farsa. Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone que já estava ligado capta o diálogo. Ele orienta Suzane a chorar na entrevista. Não vou conseguir. Você está feliz? Então você está feliz. Está feliz? Acabou. Pode? Pode. Ah! Gordão! Minutos depois, uma nova evidência da farsa. Nossa equipe aguarda Suzane do lado de fora da casa. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou. Mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava, ele mandava sempre dizendo que se eu amasse, era para fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar esse assunto que me faz muito mal. Chega. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super ruim, foi super, super. Eu passei muito mal de noite. Por favor. Me parece que revela muito, de um lado, a personalidade dela e, de outro, o padrão ético das pessoas que estão amparando. O tutor e advogado de Suzane Denivaldo Barney deu outra versão para o diálogo. O choro seria para comover o irmão dela, Andrés. Suzane, está na hora de você chorar para o seu irmão. Tem que ficar de joelhos, pedir moradia. Quem mata pai e mãe não tem direito à herança. Era o óbvio, mas essa lei não existia. Por incrível que pareça. Até o crime em Stoffen, quem matava pai e mãe também dividia a herança. Não dá. Primeiro de novembro de 2002. Enterro de Marísia e Manfred von Richthofen. Estas são as poucas imagens em que os dois filhos do casal, Suzane e Andrés, aparecem juntos depois do crime. Ela foi condenada a 39 anos por planejar o assassinato dos pais. E ele nunca mais foi fotografado por jornalistas ou deu entrevistas para a TV. O anonimato de 14 anos terminou esta semana e de uma maneira que surpreendeu muita gente. Terça-feira passada, 6h47 da manhã. Andréas, hoje com 29 anos, foi filmado por câmeras de segurança. Ele corre numa rua da Zona Sul de São Paulo, a cerca de 3 quilômetros de onde ele mora. Faz sinal para um carro parar. Depois, pula o portão de uma casa. Ele se machucou nas pontas da grade e ficou deitado no jardim da casa. Os moradores chamaram a polícia. Você tem um menino que perde tudo numa noite. A irmã idealizada, que era perfeita. O melhor amigo, que era o Daniel. E os pais, tudo numa noite só. E um menino completamente... Bom, não acho que alguém esteja preparado para essa perda. Mas, além de tudo, um menor de idade, imaturo, fica bem simples de fechar com todo esse histórico que ele realmente é o maior perdedor de toda essa tragédia. Gravações obtidas pelo Fantástico documentam o que aconteceu no julgamento do ano. Ele tentava, de todas as formas, destruir aquela imagem linda que eu tinha do meu pai, do paizão, do amigo. Os jurados, que não podem demonstrar emoção no plenário... Não é necessário. Então, eu só peço a Deus que essa justiça imposta pelos homens seja na medida certa da culpa de cada um. Christian conta que Suzane estava feliz no dia do crime. Chegou a consolá-lo. E ela dizia para mim, calma, Cris. Fica tranquilo. Você não me tirou nada. Você me deu uma vida nova. Durante cinco dias de julgamento, um tentou culpar o outro. Os três saíram condenados do tribunal. São dois jovens que agiram de forma egoísta, ambiciosa, mataram sem piedade. E aquele outro que se uniu por cupidez, pelo dinheiro, pela ganância, que é um defeito da alma humana. Suzane mata o pai e a mãe dela no momento em que ela já adotou os pais do Daniel como pais dela. Ela pede desculpas aos pais dos cravinhos, que naquela altura já ela considerava os novos pais dela. Mais para frente, no júri, eu assisti outra mudança desse jogo. Ela praticamente matou os pais dos cravinhos, porque a defesa dela fala muito mal. Ela encerra com os cravinhos durante esse julgamento. Mas ela já elegeu outra família como pais dela, que é o doutor Barney, que a defendia, era da equipe de defesa, com a esposa. Já eram os novos pais dela. Pai e mãe para Suzane têm um prazo de validade. Essa é a grande questão fundamental da cabeça dela. Legenda Adriana Zanotto